Comissão de Finanças e Orçamento, vereador Moacir, Crédito Amil, Sérgio Crisosa, Moacir Figueiredo, vereador Ricardo, vereador Crédito, vereador Sérgio Ney, vereador Moacir Figueiredo, vereador Clérigo, vereador Sérgio Ney, vereador Moacir, vereador Sérgio Ney, vereador Moacir, Leandro Carlos Ney Leandro Descreves, Sérgio Ney e Moacir Obrigado Marcis, Sérgio, Zosco e Clérin Leandro Léo Ricardo, Moacir, Sérgio Leandro Celso Clérigo, Sérgio Ney e Moacir Leandro Valdeir Leandro Descreves, Adel, Sérgio Ney e Moacir da Figueiredo Leandro Abilson Clérigo, Sérgio Ney e Moacir Leandro Abilson Clérigo, Sérgio Ney e Moacir Leandro Leandro Moacir, Sérgio Ney e Clérigo Leandro Luciano Clérigo, Sérgio Ney e Moacir